Oiê! Eu voltei para a segunda parte do vídeo da Tapoe! E no vídeo de hoje vocês vão ver... Gente, cada Tapoe que eu deixei para esse vídeo de hoje vocês vão ficar enlouquecidos. Assista esse vídeo até o final, dá o like, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber os vídeos das próximas semanas. Porque para quem não sabe, eu lanço o vídeo toda semana. Eu coloco o vídeo toda semana. Então vamos para as próximas Tapoe que ficou várias e eu vou mostrar para vocês. Estou aqui entupida de coisa porque esse kit aqui é gigante, kit modular o nome dele. Ele tem 10 peças e ele foi R$ 566. Ele é aquele para você não deixar o pote aberto na geladeira, no armário nem na geladeira. Então se você abrir o pacote de arroz, sobrou um restinho, você guarda dentro de um pote desse que ele vai dar bem. Ele promete conservar bem mais as coisas e se proteger. Então ele é feito para isso, por isso ele é um pouco carinho, viu? E é isso que eu tenho para falar sobre ele. São 10 peças que eu já falei, né? Sabe o que eu estou sentindo falta? Da de macarrão. Não tem esse kit. Não? Tem que comprar separado. Inclusive então, deixo a dica para vocês. Se você quiser comprar esse kit, tem uma que é muito interessante que é de macarrão. Dá para guardar todos os macarrões e na tampa dela dá para separar as porções. Vem um buraquinho assim para uma pessoa, para duas. E aí você vai ter que comprar de macarrão separado, felizmente. Vamos para o próximo. Essa daqui vende também juntinha, ela não vem separada. A gente comprou as duas juntas. O nome dela é para gelo amarela. Ela tem quanto? De ml? De ml? O que você acha melhor? Não. Eu acho. Eu acho que ela tem 200 reais e esse kit não vai ser melhor. Provavelmente seja isso mesmo. E deu 40 reais nesse kit. 20 reais cada um. Mas não vem separado. Próximo. Você tá lá assim? Gente? Gente, o João acabou de falar que vem separado. Mas a gente comprou junto. A gente não comprou separado. A gente também tem, olha, essas colheres medidoras da Tapoe. São seis peças. E foi 23 reais essas colheres medidoras. Foi bem prontinho, né? Muito boa. O próximo é essa caixa ideal aqui. E ela foi 74,90. E aqui tem escrito, aqui tem carne. É para guardar carne na jadeira. Inclusive, lembra que eu falei no outro vídeo que tem coisas que pode vir no freezer? Tem coisas que pode vir no microondas? Essa daqui é aquela que pode vir no freezer. Maravilhosa. Já prega no microondas. Ela não é boa prega no microondas. Ela começa, sei lá, a descascar no fundo. A gordura prega demais. Então, não é legal. Vamos só levar essa daqui ou o jeitãozinho do microondas. Mas o kit é a própria para isso. Muita gente que faz errado. Pega essa daí, tem um congelador e bota direto no microondas para descongelar. Verdade. 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 Esse aqui é um jeitoso de pôr feijão que tem escrito. Aqui tem feijão. E ela foi 47,90. Esse aqui é o jeitôzinho que tem molho de tomate. E ele foi 34,90. É a mesma pegada daqueles outros jeitosos que eu mostrei para vocês. Dizem que é de pôr extrato. E ele conserva bem mais o extrato do que você deixar uma latinha lá aberta na geladeira. Que extrato, viu? Essas aqui são as nossas jeitosinhas. Aqui tem cheiro verde. Que é de pôr cheiro verde no congelador. Conserva bem mais o cheiro verde. Não estraga o cheiro verde. A gente funciona mesmo. Que é a minha sogra tendência. E a gente tem essas duas. E o valor delas é R$69,90. A gente também tem esse jeitoso aqui. Vocês viram que a gente tem bastante de jeitoso, né? E também foi R$69,90. Essa daqui também é uma das minhas favoritas. Slim Line. E ela foi R$35,90. É de pôr leite condensado dentro. Claro que se você quiser pôr em creme de leite, você coloca o que você quiser. Mas quando eu comprei, eu comprei condensão de polê de condensado. A gente tem esse kitzinho de deixar em cima da mesa. Que é um saleiro no pimenteiro. E esse kitzinho foi R$59,90. E aí ele tem uns buraquinhos, ó. Pra sair o sal e pra sair a pimenta. Nós temos essa tampa aqui pra microondas. Ela serve pra você tampar a comida. Ou às vezes a gente vai aquecer alguma coisa no microondas. Não sei se acontece no microondas de vocês. Mas acontece muito comigo. Que voa comida pra tudo quanto é lado. Vocês já fizeram outro microondas? Inclusive, é muito gostoso, viu? Você coloca assim, com tomate. Fica muito com... É fugir da história. Mas, eu sei que se você fizer isso, voa no microondas todo. Às vezes a gente quer reclamar lá a comida no microondas. E voa comida pra tudo quanto é lado. Essa tampa é justo pra isso. Pra você tampar. E se voar comida pra tudo quanto é lado, vai voar aqui dentro. Vai sujar essa microondas todo, né? O trabalho que você vai ter vai ser só de lavar essa tampa aqui. E eu coloco 43 no microondas. Próximo. Não foi isso? Soltou. Não foi? Não foi isso? Não foi isso? Não foi isso? Não foi isso? Nós temos... Legal. Inclusive, você já bebeu água hoje. Hoje eu estou com uma mania de falar, inclusive, né? Aham. Tem dias que eu esqueço as palavras. Tem dias que eu uso palavras demais. Repito demais. Nós temos essa tampa aqui. Que é uma porta detergente de panapia. Que você coloca detergente, abuxo, gombril, tudo aqui bonitinho. E ela foi R$ 59,90. Só que essa daqui eu estou querendo abrir mão dela, viu? Se alguém quiser ela comprar de mim, comprar ela de mim eu faço cartão. Chama no privado. Chama no Instagram. Se você não segue o Instagram, siga lá e sigam junto também. O próximo produtinho é esse kit hamburgueria aqui. E ele foi R$ 47,90. E ele vem com isso aqui. Que é pra você separar o hambúrguer rodelinhas. Pra você prensar o hambúrguer. E veio com essas porções aqui. Que você vai guardando o hambúrguer aqui dentro. Essas porçõezinhas de hambúrguer aqui. Nós temos essa linda travessa oval. Que se consegue até R$ 8,90. Pra fazer uma saladinha bonitinha. E ela tem aquela pegada igual da... Falta o nome daquela redondinha? Tem que falar o nome disso? Não. Igual a de... Criativa? Criativa. Criativa. Eu acho que é criativa aquela redondinha que parece um bom. É... Ela tem aquela pegada... Tá vendo? Como se isso fosse... É poroso aqui. É meio poroso. É tipo pra não pegar óleo. Seria o resultado. Verdade. Essas aqui que tem esse negócio aqui. Ela é bem mais fácil de lavar que as outras. O jeitorzinho, se pegar gordura... Já vou até deixar de dividir pra vocês. Não coloca gordura no jeitorzinho. Porque você vai passar uma vida lavando. Porque dá muito trabalho. Que muda muito a gordura. Então se você tem dessa daqui. E tem essa... Essa espessura aqui mais áspera. Coloca nessa daqui. Não vai expor no jeitorzinho não. Tenta colocar o mínimo de gordura no jeitorzinho. Nós temos essas Venti Smart. Essa implancia. Hoje eu tô bem menino, né? Essa aqui foi R$ 34,90. A menorzinha. E essa aqui R$ 49,90. Ela é de conservar os alimentos na geladeira. Essa aqui é de conservar mais verdura. E essa aqui é de conservar mais fruta. Aí... Aqui explica direitinho. As frutas que você tem que conservar. E... Aqui tem tipo um regulador. Que você coloca. Que regula mais. Que regula menos. Aqui conserva mais. Aqui conserva menos. Só que aqui explica. Qual verdura você tem que pôr no mínimo. Qual verdura você tem que pôr no máximo. A mesma coisa essa daqui. Só que com fruta. Nós temos essa pequenininha aqui também. Que é de policarbonato. E ela foi R$ 36,90. Ó. Material. Mesmo que aquele. Eu não aconselho vocês também a colocar gordura aqui. Ou coisas com... Alimentos com... Corante. Com corante. Senão vai manchar. Pela bem transparente aqui. Na verdade. Eu não confio né. Não colocaria. Aconselho vocês a não colocar com ela. Se eu não to enganado. Eu recebi toda de policarbonato. Vai ver. Toda de policarbonato. Vai ver. Toda de policarbonato. Vai ver. Toda de policarbonato. Vou falar um pouco agora. Desse separador de gemas que eu usei errado no testão de utilizar utilidades. Porque ele tem essas aberturas aqui. Que encaixam com cada vasilha. E vocês viram que eu usei da forma errada. Mais ó. Ele encaixa a nossa daqui. Tá vendo? Ele encaixa certinho né. E ele foi R$ 9,90. Ele é ótimo. Se você não viu o vídeo de testão de utilidades. Dá uma olhada que eu vou deixar o card aqui em cima. É só clicar no pontinho de exclamação. E temos também esse porta app. Que é de fazer ovo no micro-ondas. Eu falei no início do vídeo. Se você não viu. Volta um pouquinho e assista direito esse vídeo. Ele é de fazer ovo no micro-ondas. Só que ele tem uma outra parte que nós não temos. Mas tem várias utilidades que você pode usar. E eles foram R$ 43,90. Nós temos esse porta chocolate. E ele foi R$ 26,90. E temos também esse porta azeitona. Maravilhoso. Ele vem com essa tampa. E você puxa a azeitona. O líquido vai ficar embaixo. E as azeitonas vão subir. Ele foi R$ 69,90. Nós temos também essas ecotopers aqui. De um litro cada uma. E foi R$ 139,80. Essa é a nossa outra ecotopers. De dois litros. E essa foi R$ 79,90. Essa daqui é a minha garrafa de café da Viber. Que ela foi R$ 529,90. Não me julguem. Porque eu não comprei com o meu dinheiro. A gente ganhou. Obrigada, Tapoei. E ela é maravilhosa, viu gente? Ela tem aquela mesma pegada que eu mostrei para vocês antes. E ela é muito boa. Só não sei se ela mantém o café quente por muito tempo. Eu vou ter que usar ela. Depois que quando eu usar. Eu venho falar para vocês aqui no vídeo. Algum vídeo de testando de idade. Ou eu falo para vocês no Instagram. E agora nós estamos chegando para o final. E eu vou mostrar esses dois produtos agora para vocês. Que são maravilhosos. Só que vocês já conhecem, né? Quem assistiu o vídeo do testando de idade. Estou até falando bastante dele aqui. Porque ele ficou muito legal. O Turbo Chef foi R$ 214,90. E ele é muito lindo. É vermelho. E o Speed Chef. Que vocês também já conhecem. Foi R$ 289,90. Agora eu vou mostrar para vocês. O kit maravilhoso que eu disse que eu ia deixar para o final. Ele é bem grandinho. Mas vocês vão amar. Continua no vídeo. E vê esse kit até o final, viu? Porque você vai querer comprar ele para sua casa. Ele é muito lindo. Muito maravilhoso. Agora para finalizar. Eu tenho esse kit de R$ 460,00. E ele vem com essa vasezinha. Que se torna uma vasilha. E uma petisqueira. Ele vem também com essas vasilhinhas. Que se encaixam aqui na vasilha. Que se encaixa aqui dentro. Que se encaixa aqui dentro. Que se encaixa aqui dentro. E o medo de cair. Não cai, Julia. Não cai. Não cai. Vem com esses pegadores. Que se encaixam. E viram pega salada. Vem com essa jarra. Eu acho que esse kit compensou muito. É caro. Mas vem bastante coisa. Essa jarra tem. Dois litros. Dois litros. Dois litros. Vem com quatro cumbuquinhas. Tigelas. E vem com quatro pratos. Pratos também. Pratos também. De pedreiro. Pra você enxergar. Se quiser enxergar de gordura. Não sei nem se eu quero usar. Eu acho que tem mais que colocar no próprio em cima. Não. É verdade. Qual o nome desse menino colocar no próprio em cima? Não sei. Agora a gente vai saber qual foi o total desse tanto de tapoe. Que o João está somando ali atrás. Um total de tudo. Porque eu também não sei. Vou saber junto com vocês. E a gente que lute, né? Pra dar uma época pra mandar esse tanto de tapoe. Vamos aguardar. Caraca, tu vai ficar impressionada. Gente. O total. Falando. Quanto que deu o total? Vou botar aqui na câmera pra vocês verem. 6.970,20 centavos. Quase 7 mil. 7 mil. Só de tapoe. DL. Mas vocês são ricos. DL. Vocês são doidos porque comprou muita tapoe. Não, gente. A gente não é rico. A gente não é doido. Nem tudo a gente comprou. A gente vendia tapoe. E a tapoe é muito legal. Se você não vende tapoe e tiver interesse, gente. Porque foi a época que a gente mais ganhou dinheiro. A gente vendia tapoe. A gente ficava impressionado com os lucros. E além de ganhar muito dinheiro, a gente ganhava muito brinde. Então, a maioria dessas tapoeres aqui, a gente ganhou. Então, assim, a gente não é rico. A gente não é doido. A gente não sai esbanjando em tapoe. E é isso. Tô realmente, assim, impressionada. Porque a minha meta, eu achei sempre que ia ser o quê, amor? 5 mil, né? Não imaginei que fosse passar 5 mil. O João Vitor disse que ia dar 10 mil. Ele já estrapou, né? Achou que ia dar 10 mil. Mas, gente, 7 mil de vasilha em casa, né? Não muda a noção, né? A gente vai botar na descrição detalhadamente cada valor. Vocês vão poder ver aí tudinho. Sim. E o vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se a gente é louco, se a gente não é. Não esquece de curtir o vídeo. Porque é isso que o YouTube indica. Ver que vocês estão gostando do vídeo para indicar para as outras pessoas. Não só isso, mas todos os outros vídeos. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Dá tchau. Tchau. Curta o vídeo. Deu bastante like aí para a gente comprar mais produtos. Foi bem. Olha só. A bagunça. E a gente estava guardando ali a Tapo R. E o que a gente achou? Vocês não vão acreditar que a gente achou outra Tapo R no valor de 40 e tantos. O que significa que a gente tem 7 mil de Tapo R. Literalmente. Literalmente. Nossa. E essa daí, qual amor que tinha faltado naquele véio ali? Essa aqui é a de macarrão. Eu inclusive falei nos vídeos que a gente tinha ela. Que a gente não tinha ela. Mas a gente tem. A gente acabou de achar. Então, nós não temos 6 mil e tantos. A gente tem 7 mil de Tapo R. Então é isso. Tchau.